E aí, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo, então olha só, está começando agora mais uma edição do Jornalzão dos Pia de Fazenda Rio Grande, olha só, começando esse nosso primeiro quadro que a gente vai dar voz para toda a comunidade de Capocu, é isso aí, se você não sabia, a cidade de Fazenda Rio Grande, antigamente se chamava Capocu, meu Deus, imagina onde você mora, eu moro lá no Capocu, na onde? E no vídeo de hoje a gente vai estrear um quadro que a gente dá a voz da comunidade, então olha só, você pode colocar aí a sua pergunta aqui nos comentários, para todo dia a gente fazer um vídeo respondendo as suas dúvidas, então vamos lá então para a nossa primeira pergunta de hoje, que o cara comentou aqui no vídeo que é, quem nasce em fazenda é o que? Ah não, eu não aguento mais escutar essa pergunta, quem nasce em fazenda é boi meu filho, agora quem nasce em fazenda Rio Grande, é porque não tinha ambulância para levar para Curitiba, quando o Pia precisava nascer, então vamos lá, não me faça mais essa pergunta, porque já está respondido cidadão de Capocu. A segunda pergunta de hoje é uma pergunta muito interessante, em que nossos repórteres, entendeu, foram gravar, na verdade foi eu mesmo, porque nós não temos repórter, é, está complicada a nossa situação, mas nós estamos melhorando de vida, então compartilhe, curta esse vídeo para ajudar a gente, porque não está fácil, entendeu? Então vamos para a segunda pergunta, que é o que? O que a sua família acha de você ser hétero? Olha só, porque está ultimamente uma grande, uma grande briga, né, você é hétero? Hum, quer dizer que você fica com mulherzinhas, então está complicado, então vamos ouvir o que um cidadão de Rapazenda Rio Grande respondeu. Bom, Welter, essa pergunta sobre ser hétero é complicada, entendeu, porque assim, agora que minha família está assimilando, cara, pô, eu sempre fiz FAP, sempre fui da arte, entendeu, e é um, sempre foi um problema, assim, meu pai agora que está começando a me chamar para ver uns jogos de futebol, né, estão começando a contar piada machista lá em casa, antes, né, antes, né, o pessoal sempre ficou assim, cheio de dedos, sabe, até nas rodas de amigo, assim, era complicado, mas daí eles, eu acho que estão aceitando bem, né, os novos tempos aí, é, né, as pessoas estão aceitando, né, essa, essa minha opção, sabe, então eu acredito que, que agora as coisas vão ser mais fáceis, né, Eu posso falar com mais liberdade, mas depois sim, entendeu, obrigado. Não sei, mas eu acho que esse cidadão de Rapazenda Rio Grande não é hétero, mas enfim, se é o que ele está dizendo, quem sou eu? Ele é de Capocu? Eu não posso duvidar nada. Agora vamos para a segunda pergunta que fizeram aqui, e eu transmiti essa pergunta para um outro trouxa da cidade de Rapazenda Rio Grande. A pergunta é, o que você acha da nossa nova linha aérea, aérea, veja bem, a pessoa não captou isso aí, eu acho, hein, aérea, do Terminal de Rapazenda Rio Grande até a Praça Rui Barbosa. Vamos lá, vamos ouvir o que ele respondeu. Legal, você que é usuário também da linha de ônibus aí, de Rapazenda Rio Grande, o que você acha da nova linha aérea que vão instalar aqui entre o Terminal de Rapazenda Rio Grande e a Praça Rui Barbosa? Na verdade, na verdade, eu nem estava sabendo disso, porque a prefeitura tem uma comunicação muito boa, eles acabam não avisando e só fala no dia de acontecer a obra, na maioria das vezes a população não está sabendo de nada, quando você vê tem uma surpresa boa dessa, mas eu fico muito feliz, você está sabendo agora em primeira mão, que nós vamos ter uma linha aérea, porque realmente com essa água que está dando aí, não está dando para sair de carro. Olha só, esse cara tem muita razão, hein, muita razão, esse cidadão de Rapazenda Rio Grande, você pode até ver que é um naipe, né, estava de camiseta da ocre, da ocre, que milagre, não saiu com a Juliette na cara, entendeu, com a Juju na face. Está realmente muito complicado os alagamentos aí da cidade, então, olha só, os cidadões, cidadãos, não sei se é cidadões ou cidadões, é capocuense, entendeu? Então, participando aí de mais uma edição do Jornalzão dos Piá, dos Piá de Fazenda Rio Grande, deixa o seu comentário aí, a sua notícia, que amanhã teremos mais vídeos para você perder o seu precioso tempo, olha só. Muito obrigado, cidadão de Capocu, compartilha esse vídeo e até o nosso próximo jornal. A bandeira de cores e símbolos, estampando...